Música Vem pro camaré Olha Confusão, confusão Calma, calma Calma, calma, não bate não, o tamanho do negão aí Calma aí, calma aí, pra que isso? Guia, bate nele aqui, doguinha, doguinha, bate nele aí Calma aí, calma aí Calma aí Sai daqui também Sai daqui Sai daqui Vem pra cá, se meter aqui Tu apanha também, viu Sai daqui Basta aí, Roberto Hein, Seusma, mas 150 filhotes de uma vez só? Ela pariu E é verdade essa história? E é porque perdeu 40 Era pra ser quanto? 192 É de raça, é? Uhum Quanto que vale esse cachorro aqui? Ele é da raça X E quanto que vale? Não tem valor, tem preço Eu vendo por mil Ah, tá Então o preço é mil Ah, tá Hein Tu dá conta de roçar Juquira? Eu tenho uma diária boa pra nós Eu dou Dá conta? Uhum Quanto que é a diária? Não, a diária eu fechei lá, depois eu te falo Já gastei também, é a tua parte Depois nós se resolve Mas com essas cambitas, tu biqui, será que dá certo? Eu dou conta É 16 alqueiros, quando ela raça, só no dia O que que é alqueiro? Ó, como sempre, eu sempre apoiamos o comércio do seu Osmar Comprou esse carrinho aqui, né seu Osmar? Sai da propaganda rápido, vai Picolé do Osmar Picolé do Osmar Venha saborear Aqui, ó Me dá um picolé aí É 50 contas 50 reais o picolé? O mais, o sem recheio Abre aqui, vai abrir aqui É o sem recheio Não, não vai vender não O recheio é sem Não vai vender então não Eu como tudo Rapaz, mas essa briga toda Por que você ganhou aquele carro ali? Essa confusão toda Gritaria aqui Ah, eu não tô com confusão Quem tá é o cabo aqui, perdeu Eu tô de boa Precisa somar um carro Ele pediu pra você relevar a brincadeira Devolve o carro dele Brincadeira? É Em riba de uma mesa dessa não existe brincadeira Ele tá pedindo o carro de volta Tipo, pra jogar de novo Ele sabe por que que eu não vou devolver? Ah O pessoal vai me entender Se eu devolver e dar uma segunda chance pra ele Aí lá na frente ele aposta e perde de novo O carro que era pra ser meu Vai passar pra mão de outro Vai ser de outro Entendeu? Mas você não vai devolver então não, né? Tá chorando lá o cara Moço Osmar E essas canoas aí, tudo sua aí? Não, eu parei Mas minha amiga aqui Pra nós beber uma dose de para tudo Mas ele já tá bebo Bebo e ir chamando eu pra sair Mas nós vamos agora não Vamos lá do outro lado Meu peixe Ele quer ir nadando Só que eu sei Nós damos conta Mas eu não quero moar a camisa nova Tá seco E pra que esse plano de canoa só pra você, Seu Osmar? É que é eu e meus meninos Ah, entendi Mas cadê os meninos? Tô vendo? Eles tão banhando Vão vir Eles para tudo aí Ah, bebi uma dose aqui Tô ruimzinho Ô, vocês ficam falando que o Seu Osmar mente Ele não mente não Chegamos aqui em São Geraldo do Araguaia Eu pensei que era a primeira vez dele na cidade Ele falou agora que foi ele que fundou a cidade Eu que botei São Geraldo Sabe como é que eles queriam botar? Só São Geraldo Mas tem mais de 15 municípios do Brasil com esse nome E por que você colocou do Araguaia? Eu Araguaia na beirada Aí eu botei o pé na parede Entendi E o povo gostou dele Eu rotonei pra prefeito Eu fiz as perfeiturinhas aqui Queria te dar fazenda? Queria me dar fazenda Eu digo não Eu só tô aqui pra trabalhar por o povo Você virou prefeito aqui então Aí eu botei um cabaré Público Até hoje Tinha homem que não tinha dinheiro É, faz sentido Aí no cabaré eu botei um público São Geraldo do Araguaia E as esposas de toda a região Expulso eu da prefeitura A base das panadas de facão e tudo Aí eu Só sendo que eu sofri E bem feituriar o povo O povo é ingrato, né? Ingrato, ingrato É assim mesmo Cidade boa, né? São Geraldo do Araguaia Eu tô aqui, eu tô dentro de casa Você tem os fios aqui também espalhados? Não, aqui eu tenho um pouquinho Dezoito Só dezoito É Entendi Tá falando nele, São Maria já Chiquinho Não, esse aí eu tô devendo a atenção Passa ele vermelho Não, não vou parar Abre o vídeo aí Abre o vídeo Não Ele larga de ser vergonha Eu sorri, eu sorri Morre dele, sorri Morre dele, sorri Bebo Bebo Essa miséria Diz que sabia beber Eu tô atravessando o Araguaia Aqui o seu Osmar Tá responsável Pela construção dessa ponte Né seu Osmar Seu Osmar é quanto tempo Pra entregar o pessoal Tá perguntando? Não, o resto é ligeiro 9, 10 anos Não sai Só pra entregar essa ponte Tá quase tudo pronto já A primeira parte Mas uns 22 Sai a segunda Mas só curiosidade Quanto você tá ganhando aí Pra construir essa ponte? Não pode falar Pode não? É segredo do estado Mas termina logo O pessoal tá reclamando E a balsa tá podido Mas demora Na balsa? É Se eu acabar com essa balsa Aquele homem vai trabalhar onde? É verdade Você só pensa em vocês É verdade Quem tem dinheiro é diferente Olha o seu Osmar aqui Paraguai Água de coco Tá devendo? Tá devendo Né seu Osmar? Mas tá aqui Ele não pode deixar de viver Não pode deixar de viver sua vida Fala aí seu Osmar Por que que eu não pago as minhas contas? Estudio eu quitei Uma dívida que eu tinha Lá no armazém Paraíba E o gerente foi gastar dinheiro Com apostas de jogo Com carro velho Chevette velho Aí eu fiz outra conta Lá não posso pagar agora Porque o gasto em cor é boa Aqui de coco de boa Ele só gasta com apostas de jogo Perdeu tudinho o dinheiro Que eu paguei pra ele Não, pois é O pessoal tava falando Que nós só vivemos essa vida aqui É comendo, bebendo Agora porque eu vim Tomar um sorvete Eu gostei Fui dois alqueiros Agora de mapa a meio dia É complicado Tchau 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 Tchau